Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os vossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedemos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavoras a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, presta e ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vossa glória, com vossa glória, com vossa o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção Um abrigo bem seguro que te salva Senhor, eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque sois vosso defender-me, libertar-me Ingrinar o vosso ouvido para mim Abre e sai-vos, ó Senhor, e socorrer-me Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Sente as vossas a minha rocha e fortaleza Por vossa amor, entai-me, conduzi Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em vossa mão, Senhor, entrego o meu Espírito Porque vós me salvareis ao Deus fiel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no discípulo, agora e sempre Amém Ó Senhor, sede a minha proteção Um abrigo bem seguro que te salva Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Nas profundezas Eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao amor da minha prece Se levades em conta as nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e vós espero No Senhor No Senhor ponho a minha esperança Espera em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois o Senhor se encontra a toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Não pegueis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não vos exponhais ao diabo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvei-nos, Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigir com o Cristo Nosso corpo Repouso em sua paz Deixai agora Vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvei-nos, Senhor Amém Senhor, quando velamos Nosso corpo Guardai-nos também Quando dormimos Nosso corpo Divirgi com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, masso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, iluminai os propósitos e trabalhos deste dia, e concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. Salve Regina, Mater Misericordie, Vita Dulcedo, Amém. 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 Amém.